O ministro do Supremo, Dias Toffoli, pediu vista e foi suspenso o julgamento que pode acabar com o regime especial de prisão para quem possui ensino em nível superior. Embora eu esteja no grupo de quem pode usufruir, teoricamente, do benefício, visto que tenho ampla formação acadêmica, que me garante esse privilégio, sempre fui e sou contra esse mimo que considero injusto. Minha tese é para o espanto de alguns colegas da profissão que, no passado, lutaram para manter o fato de que jornalista não pagava imposto de renda. Era injusto. Direito adquirido que foi afastado. Eu penso justamente o contrário. Entendo que o cidadão que estudou, tendo recebido em qualquer curso superior instruções claras de certo e errado, inclusive sendo bem capaz de avaliar as consequências de seus atos perante a lei, deveria ser punido com mais rigor. Ou no olho, uma pessoa com baixíssimo nível cultural, que jamais teve oportunidade de saber dos preceitos básicos sobre crime e castigo, merece até mais condescendência do que os instruídos que, conhecendo a legislação, se lixam e agem criminosamente.